E aí, galerinha! Beleza? Camarando mais uma vez! E mesmo estando bloqueado lá no canal principal, eu prometi pra vocês que eu jamais abandonaria vocês! Então, estamos aqui pra continuar com a nossa série de Reacts de K-Pop. E antes de mais nada, tem algo que eu falei lá no início, lá nos dois primeiros vídeos desse canal aqui, tá? Que esse canal aqui vai dar prioridade pra comebacks e debuts, ok? A partir da semana que vem... A partir da semana que vem, não, a partir de amanhã já. Amanhã eu vou soltar um vídeo aqui, falando sobre isso, que eu vou postar no meu Twitter hoje. Hoje, um tweet fixado, onde eu vou colocar lá. Escreva aqui o debut dos grupos, tipo, os comebacks e debuts de grupos que estão vindo, que sairão nos próximos dias, ok? Uma vez por mês, eu vou fazer essa verificação. E aí, no dia que o MV sair, eu vou postar o React, tá? Sempre pra comeback, sempre pra debut. Essa vai ser a prioridade desse canal. E quando não tiver um dia de comeback ou um dia de debut, a gente assistir outra coisa, ok? Amanhã eu vou fazer um vídeo explicando mais rapidamente, mais focado só nisso. E aí vocês também vão poder entender um pouquinho mais. E provavelmente vocês vão gostar, porque eu vou dar atenção pra, tipo, quase todos os grupos. Não importa se eu já conheço ou não, que lancem MV no dia. Tá? Vou dar prioridade pra debut, pra comeback, não importa se eu gosto do grupo ou se eu não conheço o grupo, ok? Mas vamos lá, Day6. É, essa banda de rock coreana aí, que eu gostei pra caramba, tá? De algumas músicas já. Se você não viu, eu gravando o React pro, pra Day6. Olha lá, o canal principal da React Brasil antes de eu criar esse canal aqui. E eles votaram com esse comeback, né? Três dias atrás, se não me engano, veremos aqui agora, Shoot Me em um, dois, três. Pop reggae? Quer dizer, rock reggae? Caralho, o groove da bateria tá uma maravilha, velho. Eu não esperava uma pegada mais agressiva. Agressiva. Teclado com sintetizador. Caralho, eu gostei pra caramba da música, velho. Ah, tá, pensei que ia entrar de novo. Mas essa pegada aqui, ó, do... Uhul, a percussão se encaixando perfeitamente com os vocais. Maravilha, maravilha, tá? Maravilha. 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 Melhor música do Dois Cintos até hoje Fato Fato O groove da bateria, olha esse solo, mano Vicious Words Espera, o quê? Vicious Words Like a Bullet Shoot Me Musicalmente falando, tecnicamente falando Essa eu acho que junto com I Wait São as melhores músicas Tecnicamente falando Tipo, que eu tô falando de instrumentação, tá? De guitarra baixa, de bateria Do Dois Cix É muito bom Eu adorei esse clima um pouco mais agressivo A gente sabe que o Dois Cix Tem essa pegada mais de pop rock Melódico e tal E tipo, explorar um pouquinho mais dessa agressividade Já que eu gosto pra caramba De bandas um pouco mais agressivas Não é à toa que pra quem viu os especiais de react de rock Eu fiquei apaixonado por FT Island E aquela bateria, meu Deus do céu, é maravilhosa Enfim, a Wait Era a minha música favorita do Dois Cix Porque tem aquele clima de anime Eu sei que é bizarro e meio errado falar isso Desculpa Mas é uma elogia nesse caso A guitarra com o groove de anime A própria voz dos meninos no refrão Lembra muito a abertura de anime E na bridge da parte normal pro refrão Que, mano, o groove da bateria naquele pedaço e o baixo Ficam maravilhosamente lindos, tá? Aquela música é maravilhosa Maravilhosa pra caralho E honestamente A construção musical A forma como eles separaram As sessões da música A guitarra muito boa A bateria simples Mas muito bem executada Nem sempre o complexo é o mais bonito Um groove mais simples Mais cadenciado Mais tranquilo Nesse caso Bem executado Com um bom baixo acompanhando Como foi o caso E essa guitarra, obviamente Sem contar Eu já esqueci de falar Da porra do tecladozinho ali Com o sintetizador Que ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Logo depois do primeiro refrão E honestamente Shoot Me É a minha música favorita do 2Six Tá? Lembrando Lembrando Que Amanhã eu vou postar Vou tentar postar dois vídeos aqui Já que o outro canal tá parado Um vídeo vai se explicando Sobre a situação Da gente dar Foco completo Pra debuts E comebacks Ok? Sempre que tiver um debut Ou um comeback Eu quero postar o react No mesmo dia E Nos dias seguintes A gente assiste outras coisas E no outro vídeo Do dia Aí você Provavelmente Vai ser a última parte Do Love Yourself Tier Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês amanhã E até lá Tchau, tchau Fui